...podcast ativando o terceiro setor no canal da TV Vitória no Spotify. Desta vez, Ana Cláudia Simões fala sobre o que você precisa avaliar quando decidir abrir uma ONG. O segredo é planejamento. Além disso, tem um bate-papo com a presidente do Instituto Vencer, Carmen Margarete Valdetaro. Para conferir todos os episódios, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou então vai direto lá no nosso canal.